Já chegou Violeta, o teu sonho, a tua música. O passatempo do Disney Channel, em que poderás divertir e demonstrar todo o teu talento a cantar. Já podes entrar em disneychannel.pt barra violeta, escolher uma das 5 canções disponíveis, ensaiá-la e gravá-la seguindo os truques e os conselhos que vais encontrar no site. O teu vídeo pode passar no Disney Channel e os finalistas terão de cantar de novo em frente às nossas câmaras como autênticas estrelas para ganhar o grande prémio. Entradas para um concerto da Violeta, onde irás conhecer os protagonistas da série. Estás pronto para demonstrar todo o teu talento? Violeta, o teu sonho, a tua música. Podes encontrar toda a informação para participares e nos enviares o teu vídeo em disneychannel.pt barra violeta.